Esse aqui, mas tava foda, chorei o que tinha pra chorar, mano, tava mal pra caralho, de verdade Não vou mentir pra vocês, eu fiquei chateado Por conta que, mano, tudo que a gente passou, tá ligado? Tipo, porra, eu queria muito ser campeão, mano Só Deus sabe o quanto eu queria ser campeão Porém, nem tudo é como a gente quer, né? Tipo, os moleques amassaram muito, tá ligado? Acho que é tailandês lá Então, mano, os caras mereceram muito, então, tipo, eles deram um show de verdade Então, nada mais justo que eles ganharem Os meninos também jogaram muito, o menino da Laude Porra, tá todo mundo de parabéns, deram a vir até o final, vocês viram A gente conseguiu mais um vice aí, porra, eu e o Cronos, não tem como O meu terceiro vice e o décimo vice do Cronos É, meu parceiro, é assim mesmo Os caramãs tem muita pochão Como é que eles estão? Tô até zoom neles aqui, ó Todo mundo muito bem posturado Se fosse esse time aqui, ó Os carinhos que ele tá... Uma coisa que eu tô falando aqui, ó Aquele time ali, como é que eles estão sendo campeão? Se fosse a gente Se fosse a gente, meu Deus do céu A gente ia tá esmurrando ali, todo mundo Mas e aí, mano, aqueles moleques, ó Ó, MVP, ó Mano, o moleque joga muito O moleque joga muito Matou só um mapa todo Compou o jogo pra eles Na verdade, esse time comprou o jogo pra eles hoje Os caras deram quatro boas e mataram mais de cinquenta bonecos Não podia mostrar antes, né Mas olha aí como é que é agora Mano, ficou muito foda aqui também, mano Tudo muito lindo Olha aí, ó Melhor time do mundo Loud Tem que respeitar os homens Exame a tropa Fala, rapaziadinha Nós deu o nosso máximo, tá ligado? Eu aceito Mas os caras comprou o jogo, viado Pô, sei sempre nos caras, pô Também, né? Não tem como tirar o mérito dos caras, mas pô Mas é isso aí Parabéns aí, ó PHX Parabéns dos cria da PHX mesmo Ficou mais vício novamente, né, Cronos? Cronos para de ser vício Mas é isso, rapaziada Primeiro Mundial dos cria aí presencial E é isso É isso, é um beijo pra todos E é isso, mano Não fica triste não, tá ligado? Vai vir mais pela frente aí, mano Cabeça erguida E é isso, tamo junto Rapaziadinha Mano, tô vindo aqui agradecer A todos vocês aí que torceram Por nós, né, rapaziada Não foi dessa vez Ficamos em vício aí de novo Nós estamos muito orgulhosos desse time aqui Dessa família, mano A gente sai ao lado do baixo, tá ligado? Quase na parte da Série B Pra, né, chegar aí nesse Mundial Mano, meu primeiro presencial Vai vir muito mais ainda